Opa! Boa noite, Instagram! Tudo bem, gente? Vou esperar vocês entrarem. Enquanto isso, eu vou dando uns recadinhos, né? Natália já tá aí, legal. Vamos esperar o pessoal entrar. Deixa eu acenar pra você, Natália. Boa noite! Sejam muito bem-vindos. Vamos fazer uma live agora. Vamos falar de coisas que interessam a vocês. Vamos falar sobre algumas estratégias aqui de marketing digital pra vocês atraírem clientes e aumentarem o faturamento de vocês. Tá bom esse assunto? Se tiver bom, a gente continua. Fala aí pra mim. Vocês querem esse assunto? Gostaram do tema da live? Vamos lá, vou tentar responder algumas perguntas. Mas, antes disso, eu vou aqui reforçar o meu convite que depois de amanhã a gente começa as aulas do workshop empreenda-se digital, tá bom? Esse workshop é... Esse workshop é pra galera que tá interessado em criar e vender o seu próprio curso online. Então, se você é coach, consultor, treinador e você tá nessa jornada aí, tá investigando, tá estudando, tá querendo lançar o seu curso online, então esse workshop é pra você. Fala aí pra mim de onde vocês são. E, Delfonso, quanto tempo? Tudo bem com você? Como é que tá filhota, né? Filha, menina, bebezinha? Já deve tá grande. E essas aulas vão começar na quinta-feira, tá? E eu já tô até com uma apostila aqui prontinha pra vocês, ó. Que bonitinha. Tem capinha, tem tudo. Esse material, gente, tá sendo feito, assim, de primeira. Conteúdo, apresentação, apostila, porque depois essas aulas vão ficar gravadas e vão virar um bônus já, um curso bônus, complementar pros alunos que vão entrar no meu curso empreenda-se digital, tá? Então, assim, pensem que vocês estão indo assistir ao vivo gratuitamente, uma coisa que tranquilamente vocês poderiam estar pagando, porque o conteúdo que eu vou passar é um conteúdo pra vocês ganharem dinheiro, pra ensinar a ganhar dinheiro, fazer renda. E tem muita gente que vai aproveitar. Então, a nossa apostilinha já tá pronta. Oi! Tem também esse checklist aqui que eu disponibilizei pra vocês baixarem, né? Ó, pra galera que a impressora tava meio ruim e ficou meio feio, mas é um checklist aqui. São três páginas. Você pode baixar tudo isso lá no meu link da bio, caso ainda não tenha feito. Menos a apostila, porque a apostila das aulas ao vivo só pra quem tiver cadastrado vai receber por e-mail no dia, na quinta-feira de manhã, dia 24. Legal? Então, vamos lá. Vamos falar sobre audiência, que é uma coisa que as pessoas têm me perguntado muito, assim, Ah, Carol, e se eu não tiver audiência? Como é que eu faço pra vender meu curso online, tá? Então, vamos primeiro dividir aqui uma coisa. A audiência pode ser a soma de todos os públicos que você tem em contato. Então, pode ser uma lista de e-mails, pode ser uma lista de WhatsApp, mais audiência que você tem na fanpage, mais audiência que você tem no seu Instagram, no seu YouTube. Vamos chamar isso tudo de audiência, porque tem gente que separa audiência de lista. Audiência, algumas pessoas consideram só o que você tem nas redes sociais, e lista de e-mails é outra coisa. O que que acontece? De fato, quando a gente tem audiência, e quando a gente já tem lista, a tendência é que a gente venda mais, porque a venda do produto digital, ela invariavelmente, ela vai ser um percentualzinho em relação ao total de pessoas que estão tendo acesso àquela oferta, como tudo na vida, né? A gente faz uma propaganda na Rede Globo, vamos imaginar antigamente como é que era, milhões de pessoas assistiam, é só um percentualzinho das pessoas que assistem, daquelas milhões de pessoas é que vão virar seu cliente. Então, nada mudou em relação a isso. Só que, quanto menor a sua lista, e quanto menor a sua audiência, se a sua comunicação tiver certa, bem focada no tipo de público que você quer atrair, mais engajamento você vai ter, mais interação. E a tendência é que você tenha uma taxa de conversão maior, porque você tem pessoas bem interessadas. Então, isso depende muito mais da maneira como você está começando corretamente a atração dessas pessoas. Se você faz uma atração que não é nichada, que não tem um conteúdo direcionado para a oferta que você vai fazer depois, para o conteúdo, para aquilo que você vai vender depois, existe uma grande chance dessa audiência ser uma audiência dispersa. De repente, gosta ali das frases que você posta, de alguma coisa que você posta, alguma coisa que você vai misturando aí no seu conteúdo, mas não necessariamente são pessoas com perfil para comprar aquela oferta. Então, o que a gente tem que fazer para minimizar esse problema de quando a gente não tem uma audiência grande, para começar, para vender o nosso curso? A gente tem que ter uma boa estratégia de captação desde o início e construir uma lista que não precisa ser grande. Você faz uma lista com mil, duas mil pessoas, mas construir com a recompensa certa, com o material certo, que é o que a gente chama de isca digital. Então, tudo está conectado. Vamos dar um exemplo. Eu, hoje, estou promovendo o meu curso, que é o Empreendance Digital. Eu não posso trazer pessoas para a minha lista potencialmente interessadas no Empreendance Digital fazendo uma isca digital que não tem uma relação direta com isso, porque eu quero que as pessoas baixem realmente se elas estiverem interessadas, para eu saber efetivamente que eu estou trazendo uma audiência que tem interesse naquilo e que para quem eu possa vender em algum momento. Então, eu criei um checklist de planejamento de cursos online para coaches, consultores e treinadores. Então, esse checklist, ele é bem específico. Ele é um checklist de planejamento de cursos online para coaches, consultores e treinadores. Se fosse qualquer outra coisa mais genérica, eu não ia estar trazendo as pessoas tão focadas. Então, isso é uma lista que pode ser pequena. se ela for bastante homogênea, se você colocar no ar a chamada certa, a isca digital correta, o material que interessa. E essa isca, ela deve ser uma pequena vitória, que a gente fala, né? Tem que ser um primeiro passo, tem que resolver uma dor bem específica. Você não tem que resolver todas as dores do seu potencial cliente com uma isca digital. A isca digital é para ela ter um ganho rápido. Algo que ela olha e fala assim, legal, entendi, entendi o primeiro passo. É como se fosse o primeiro passo. E o seu produto digital, ele vai ser um aprofundamento daquele trabalho e todos os outros passos. O sistema passo a passo para a pessoa chegar no resultado. Entenderam a diferença? E aí, com isso, você consegue fazer uma lista rápida. E aí, logicamente, você vai ter que usar o quê? Você vai ter que usar tudo que você tiver de recurso, né? Suas redes sociais, postagens, stories e tal, mas você vai ter que usar algumas campanhas. Campanhas de geração de leads no Facebook de atração. E aí, para isso, você vai segmentar alguns públicos no Facebook e vai colocar pessoas chegando nessa página para baixar essa isca. Ok? Então é isso. Quem está começando e não tem audiência, não tem lista, se tiver um bom planejamento e souber exatamente que materiais eu tenho que fazer para atrair esse público, para que a pessoa entre na minha lista, para que eu faça alguma sequência de e-mails para ela, para educar ela, né? Porque é sempre assim, atrair, educar e converter. Então, em dois meses, em 60 dias, você faz um processo de atrair, educar e converter. E aí, depois, você repete esse processo para mais pessoas, reinveste e mais pessoas vão tomar conhecimento. Porque, às vezes, a pessoa só não tem conhecimento que você existe, ela só não tem acesso ainda ao seu material. E tem que fazer uma coisa de qualidade, uma coisa bem feita, para que a pessoa realmente, já desde o primeiro contato, ela vai baixar a sua isca e não é uma coisa qualquer, é feita nas coxas, só para dizer que tem, sabe? É uma coisa que realmente siga toda a técnica. Cadê a galera aqui, ó? Deixa eu ver aqui os comentários de vocês. Ok, pessoal? Então, essa questão de audiência é dessa forma. Estou falando mais da lista. Agora, audiência nas redes sociais. Também tem tudo a ver com a sua estratégia de conteúdo, com o seu planejamento de conteúdo. Você tem uma linha editorial. Muita gente fala para mim que não está tendo resultado. Aí eu peço o print para ver o perfil da pessoa e é muito fácil entender por que a pessoa não está tendo resultado. Porque a gente não vê uma estratégia por trás, a gente vê um monte de post solto, aleatório, só com frasezinha motivacional, entendeu? Não tem conteúdo, não tem profundidade, não tem objetivo, não tem uma linha. E aí acontece isso, que você fica super motivacional, às vezes ganha um monte de curtida. O inspiracional, o motivacional, ele é super necessário para você atrair pessoas que, por um assunto mais abrangente, mais amplo, que ainda não estão conscientes da oportunidade do problema que você vai oferecer. Mas não pode ser só isso. Não pode ser só frase. A outra coisa que eu falo muito é que o pessoal está esquecendo que as pessoas gostam de ver coisa bonita. E aí você não tem nada bem feito. Você não tem uma cara boa, um design bom, um padrão, não tem padrão. E aí o que acontece? Tem gente que fala assim, beleza não põe mesa, né? Mas só que o bonito, o bem feito, é um gatilho mental. Se é bonito, deve ser bom. E às vezes a pessoa até aceita pagar mais caro, porque o bonito para ele tem qualidade. Então assim, não tem identidade visual. Atrapalha muito. Principalmente numa mídia como o Instagram. Então isso é uma coisa crítica também. Eu, por exemplo, estou tendo um crescimento, vários testes que eu estou fazendo, com várias táticas aqui no Instagram, com zero automação. Não tem automação de nada. E o meu crescimento está sendo líquido, semanal, mil vezes melhor e maior do que quando eu usava automação. Porque automação, o que começou a acontecer depois de um tempo? Eu não estou dizendo que ela não seja importante para quem está começando e tem que atingir um certo número. Mas depois de um certo número de audiência, parece que você ganha um monte de gente, mas você perde um monte de gente. Aí no líquido fica zero a zero. Então cansei de ter semanas que eu analisava e ficava zero a zero no líquido, não crescia o perfil. E aí agora estou organicamente trabalhando só mesmo no que realmente dá resultado verdadeiro, que é o conteúdo, que é o design, que é as postagens bem escolhidas, bem pensadas, para conectar com as pessoas. Só assim eu estou crescendo, sei lá, tem semana que é 200, 300. Então já fiz uma projeção que se continuar nesse ritmo em dois meses eu estou batendo 100 mil, sem nenhuma automação. E tem um monte de gente que fica oferecendo vamos bater 100 mil rápido, com robô e tal, só que interessa, não interessa, porque assim, número eu já tenho, então autoridade eu já tenho, mas não adianta eu ter 100 mil e isso é uma coisa falsa. Para enganar quem? Enganar a mim mesma, né? Então eu falei, vou crescer, vai dar mais trabalho, mas eu vou crescer direito, vou crescer com gente real, com gente que interessa, né? E aí o que eu percebi? Eu percebi, eu dei, eu dei uma, eu fiz uma mudança na minha identidade visual, isso ajudou muito. E também no conteúdo. Mudei um pouco, dei uma renovada na, mantendo os meus pilares que eu já usava, mas, mira laser, acertando mais nas frases, né? Posts com reação emocional, que isso também ajuda muito, o visual, né? Tudo isso que a gente sabe, visual, emocional, tudo isso ajuda muito. E eu tenho feito muitos testes, e eu tenho recebido mais convites para palestra, eu tenho recebido mais cotação para trabalho, tudo isso em muito pouco tempo, recente, depois da mudança. Mais engajamento, certo? Tenho recebido mais engajamento, então tem semana aí que o meu perfil cresceu 50 mil impressões, em uma semana. Agora, dá trabalho? Dá mais trabalho. Dá mais trabalho. Dá mais trabalho, porque você tem que parar e pensar no seu planejamento, na sua estratégia de conteúdo. Não adianta você chegar assim, acordar, e falar assim, o que eu vou postar hoje? Aí você procura, dá uma navegada no Instagram dos outros, tira um print e fala assim, vou postar esse aqui. E aí fica só nessa. É como um bombeiro. Todo dia você apaga um incêndio, você não tem uma estratégia, não tem um posicionamento claro, não tem um personal branding, uma marca pessoal. Com isso, você acaba não fazendo a sua linha editorial, com isso, você acaba não tendo uma estratégia de conteúdo. O que eu falo? Segunda-feira é dia disso, terça é dia daquilo, quarta é dia daquilo. Ah, se é frase, tá bom, mas não é qualquer frase. Quais são as frases que atraem o meu tipo de público? No meu caso, são pessoas que estão querendo empreender, que estão buscando negócios digitais. Então, frases de empreendedorismo, fortes, que quebrem o medo, que mexam com coragem, com autoconfiança, em geral, e se tem uma história atrelada, porque eu também não boto só a frase, eu sempre boto na legenda um pouco do que eu estou querendo dizer para aquelas pessoas, não é só a frase. E aí as pessoas começam a conectar, entendeu? Eu estou falando para vocês o que tem dado certo, porque os números estão mostrando isso para mim. No crescimento líquido, está dando muito mais resultado. Só que dá mais trabalho? Dá mais trabalho. Precisa ter mais estratégia? Precisa. Então, você tem que saber o que você está fazendo. Você tem que estudar. A estratégia de posicionamento e construção de autoridade é uma ciência, né? Você tem que estudar, você tem que ter um método para fazer isso. Legal? Então, recapitulando aqui, dá para lançar um curso online com pouca audiência? Dá. Se a sua audiência for uma audiência pequena, mas você está atraindo essa audiência corretamente, pessoas de um público específico, de forma homogênea, são pessoas que têm interesse em comum, significa que você vai ter menos audiência, mas você vai ter uma taxa de conversão maior na hora de vender, tá? Porque as pessoas são pessoas realmente interessadas naquela oferta que você vai fazer depois. Tem um exemplo aqui da Marcinéia que estava aqui, né? Cadê a Marcinéia? Eu lembrei agora do caso dela, porque é uma estratégia, é uma audiência muito específica. Ela dá treinamento para pessoas do mercado, das indústrias de petróleo e que trabalham embarcadas. Então, ela chama liderança offshore. Esse é o nicho dela. Então, se ela falar só de liderança offshore, liderança offshore, ela vai atrair pessoas dessa indústria, dessas empresas, ou os RHs dessas empresas, e pessoas que trabalham embarcadas. O que acontece? Mesmo que ela só tenha 500 pessoas, se ela fizer uma oferta de um curso de liderança offshore, ou seja, é uma liderança, é um curso de liderança nichado, ou seja, porque as pessoas que estão embarcadas, elas têm toda uma circunstância, uma situação, tem todo um contexto mais difícil, né? Mais específico, ou são muito especialistas, não sabem lidar com gente, enfim, tem todo um negócio que ela domina, que eu não domino. e a tendência é que se ela tiver 500 pessoas, mas se forem 500 pessoas desse meio, muito mais gente, a taxa de conversão dela não vai ser 1%, vai ser 5%, vai ser 10%, então você acaba compensando na taxa de conversão, tá? Alguém perguntou aqui, para um aumento significativo, eu teria que gravar algo toda semana? Olha, aumento significativo mesmo, você tem que gravar todo dia, que é o que os youtubers fazem. Gabriel, será que eu consigo fazer a minha pergunta hoje? Vamos lá, Gabriel, da última vez caiu, né? Alguém está perguntando assim, nicho para o entretenimento de humor, tem um monte de gente fazendo entretenimento, porque o humor é puro entretenimento, né? Isso não é nicho, o humor já é entretenimento, é sinônimo praticamente, né? É uma forma de entretenimento, eu quero dizer, né? Não representa por si só um nicho específico, isso vai concorrer com muita gente grande, inclusive no YouTube, legal? Então, vocês entenderam que não é um bicho de sete cabeças fazer uma lista e fazer uma audiência e que vai crescendo aos poucos, desde que vocês tenham uma boa estratégia de captação dessa lista? Então, é isso que importa. Legal? Terminei, terminei meu conteúdo. Era isso que eu queria falar, responder essa dúvida das pessoas. Vamos lá, cadê a pergunta do Gabriel antes da gente desligar aqui? E não esqueçam, que começa quinta-feira agora. As masterclasses, são quatro temas, quatro aulas, já mostrei aqui na apostila que tá muito legal, da primeira aula, tá super material, assim, de primeira pra vocês, ó, mesmo sendo de graça, já tá pronta em post-it pra responder aqui. e essa é a primeira das quatro aulas. Entendo, então, que teria que reservar um tempo só pra gravar. Sim, pra virar negócio, tem que reservar um tempo pra que isso vire negócio. Só que, você pode gravar em massa, que a gente ama, porque gravar um pouquinho todo dia é muito menos produtivo do que você, tipo, reservar uma tarde, reservar um dia, você ter tudo roteirizadinho, faz vídeos de três minutos, entendeu? Quebra em pequenas coisas, você não precisa responder todas as coisas num vídeo só, quebra em temas específicos. Carol, sou psicóloga recém-formada, quero criar um conteúdo sobre qualidade de vida, será melhor focar em um disco como ansiedade, falar sobre saúde emocional? Nossa, qualidade de vida é super ampla, super hiper ampla, até porque pra cada pessoa a qualidade de vida é uma coisa diferente, né? Ela tem um significado diferente pra pra cada pessoa, então você realmente tem que mostrar no seu conteúdo qual é o seu a sua abordagem sobre qualidade de vida e atrair pessoas, aí eu não sei se é saúde emocional é uma coisa, mas é acho uma linguagem super de especialista, porque saúde emocional não me atrairia, não conecta com a dor da pessoa da maneira como ela pensa e sente, eu sempre falo isso, saúde emocional já é como se fosse a solução, tratamento, mas o que ela pensa e sente? É a dor da ansiedade? Essa é uma dor, é a dor do estresse? Essa é uma dor. Última pergunta, agora não quer dizer que você tenha que ter um site só sobre o seu blog, o seu posicionamento, a sua marca pessoal, ela pode estar ligada a assuntos de qualidade de vida e o produto ser específico para alguma coisa, então eu sempre falo isso, eu aqui, eu falo de marketing digital e de trazer as pessoas para o empreendedorismo digital, mas eu tenho cursos específicos que atendem a dores diferentes, gostei das suas dicas, indicar uns amigos, legal, que bom, então indica sim. Alguém quer fazer mais alguma última pergunta antes da gente desligar? Quem está chegando agora, por último, a nossa conversa hoje foi sobre construir audiência para você vender o seu produto digital, seja nas redes sociais ou na lista. Está chovendo para caramba, se bobear a internet já já vai ficar ruim, entendeu Gabriel? É isso aí? Legal. Então é isso gente, então vamos nos despedir, se ninguém tiver mais nenhuma perguntas e respostas aqui, que eu gosto de estar aqui sendo útil quando vocês têm pergunta, quando vocês não têm pergunta, usar nome no domínio do site, o que que tem? Alexandre, eu uso, eu uso, recomendo, é uma tendência para profissionais autônomos, coaches, consultores, pessoas de autônomos, profissionais liberais, é uma tendência, você conectar com a sua marca pessoal e gera muito engajamento, gera bem mais engajamento, agora não quer dizer que você tiver um produto com um nome muito bom que você não vai trabalhar ele, então é caso a caso, sabe? Então eu gosto sempre de dar o exemplo da Paula Abreu, que o nome dela é muito conhecido, mas ela tem um nome assim de produto, de projeto, que é o programa dela que é a Escolha Sua Vida, que é um nome, nossa, que conecta muito, fantástico, é um achado, né? Tipo assim, uma joia, Escolha Sua Vida, é o nome do livro, é o nome dos sites, aí com o tempo ela foi botando, Escolha Sua Vida, pô, Paula Abreu, porque na época não era muito tendência essa coisa de usar o nome pessoal, hoje já tem muita gente, muito profissional, que é o próprio produto, né? O profissional, eu por exemplo, eu sou o meu próprio produto, eu não entendi entretenimento, o que que ele tá falando, Modesto Alexandre, não entendi, por quê, como, quando, explica aí, explica aí, que eu te ajudo usar o nome no domínio do site, então, eu uso carolinecaracas.com.br porque eu tenho toda uma estratégia em volta disso e eu uso, eu tenho os domínios, eu também tenho os domínios de todos os meus produtos e uso os domínios para as páginas de venda, tá? Mas tudo embaixo do guarda-chuva da minha marca, do meu nome. Alguém tá perguntando, na sua opinião, ansiedade é um nicho? Quero começar a criar conteúdo, por exemplo, dica para dormir melhor. Eu acho, eu acho, por exemplo, dica para dormir melhor, não necessariamente você vai trabalhar, vai, não necessariamente você vai atrair o cara da ansiedade, mas é um dos motivos, então, é um conteúdo que atrai, topo de funil, que a gente chama, depois você educa que o problema dele é a ansiedade, entendeu? Porque atrair, educar e converter. Na fase de educar é que você começa a falar, né, por que ele tá sentindo aquela dor? Aí na fase de atrair você fala muito mais das dores em si e aí com várias abordagens, várias dores, aí você testa qual que é a dor que atrai mais, tá? Como não ficar ver melhor falando em público? Não entendi. Respondei, muito obrigada. Ai, tá bom. O Modesto falou, tá bom. Comédia, vale a pena entrar nesse ramo? Sou formada em TI, mas curto fazer a galera rir. Luiz, tem um monte de gente fazendo sucesso com comédia, né? Então, é aquela história. Difícil responder assim, ah, vale a pena entrar nesse ramo? Vale. Se tem muita gente aí fazendo sorrir, ganhando dinheiro fazendo sorrir, é porque tem mercado, né? Agora, o que a gente tem que pensar sempre é como que a gente vai se diferenciar. Essa é a principal pergunta. Como é que a gente vai aparecer? Como é que a gente vai chamar a atenção das pessoas? Hoje, tudo é concorrido e a grande disputa é pela atenção das pessoas, entendeu? Fazer as pessoas chegarem até você. Então, eu sei que tem milhares de pessoas que não me conhecem ainda, tem um mundo de coisa pra explorar. Porque quanta gente boa tem falando sobre tanta coisa aí, né? Sobre cada um com uma abordagem, cada um com uma estratégia. legal? Então tá bom. Então, acho que acabou, né? Alguém tem mais alguma pergunta? Senão, eu vou me despedir aqui de vocês e botem os coraçõezinhos aí se gostaram. Aí, eu vou deixar a live publicada hoje. Se a internet não cair, vai dar pra live ficar aqui publicada. Legal? Gabriel? Então tá bom. Gente, é isso. Gabriel, acho que ansiedade, você tá falando aí, é muita gente sentindo dessa dor. É um nicho pagador. Tá bom? Essa é a minha opinião. Beijão, então, gente. Show de bola. Show de bola. Obrigada pelos corações. Legal. Beijo grande. A gente se vê quinta-feira no workshop. Eu conheci seu trabalho há pouco tempo, gostei muito. Ah, legal. Tá vendo? O Modesto tá falando que ele tá aqui há pouco tempo no meu perfil. Porque eu tenho pessoas que me seguem, desde 2014. Então, assim, é misturado mesmo. A audiência acaba sendo uma coisa misturada. Bye, bye pra vocês, gente. Boa noite. Fui.